Eram 3 horas da tarde e ainda havia uma longa fila nesta agência bancária na Avenida Barão de Gurgueia. Correntistas em busca de atendimento em um dia considerado crítico nas agências. A volta ao trabalho depois da greve. Muita gente não suportou mais de 2 horas de espera para entrar no banco. Dentro das agências, a demora foi de até 4 horas para receber atendimento. Nilo desistiu de esperar. Mas você também está desse jeito e vai achar que continua assim a semana toda. E o que argumentaram para vocês? Não, nem cheguei a perguntar, porque a fila está enorme, tem muita coisa para fazer ainda hoje. Não tem condição de esperar 2 horas para ser atendido. Tanta gente que provocou um certo tumulto em alguns bancos. Seu Francisco não suportou a espera e voltou para casa sem conseguir informações sobre o fundo de garantia. Fiquei de manhã até agora e não consegui nada, gente demais, desisti. O que eles argumentaram para tanta demora? Eles dizem que são poucos funcionários e a demanda hoje é muito grande. Os bancários retomam as atividades depois de 23 dias de paralisação. A categoria conseguiu um reajuste salarial de 8,5%. De acordo com os sindicatos, 2,25% de aumento real. Para compensar os dias parados, os bancários vão trabalhar uma hora a mais até o dia 15 de dezembro. No Piauí a adesão ao movimento grevista foi de 80%. Quem conseguiu uma senha também teve que esperar pelo atendimento. Qual é o número da sua senha? É 331. O senhor vai esperar? Eu não sei, daqui para 10 horas da noite vai ser atendido, né? Não consegui não. Dá a desistir já, tá lotado, não dá.